O presidente da Polônia anunciou que seu país irá transferir modernos tanques Leopard 2 para a Ucrânia em um movimento sem precedentes até agora. Vejamos alguns detalhes desta notícia. A Polônia transferirá uma companhia de modernos tanques alemães Leopard para a Ucrânia, disse o presidente polonês Andrzej Duda durante uma reunião com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky em Lviv. Decidimos que esse apoio do lado polonês será fornecido à Ucrânia. Uma companhia de tanques Leopard será transferida como parte da coalizão internacional, disse Duda. Segundo o presidente polonês, falta cumprir uma série de requisitos formais e aprovações, mas na Polônia a decisão já foi tomada. Os tanques Leopard 2 estão em serviço em muitos países da OTAN e são de origem alemã. Neste ponto, é importante notar que na Polônia e na OTAN uma companhia seria o equivalente a 14 tanques. No entanto, a Polônia não poderá transferir tanques Leopard sem permissão para reexportar do país de origem, no caso, a Alemanha, que estaria discutindo a questão da transferência de tanques modernos para as forças armadas da Ucrânia nas últimas semanas. Neste contexto, a França estaria pressionando privadamente a Alemanha para transferir os tanques Leopard 2 para a Ucrânia, de acordo com dados vazados para a imprensa. Por sua vez, a Polônia também estaria exercendo pressão sobre a Alemanha, já que o país do leste europeu quer formar uma ampla coalizão com parceiros ocidentais para a transferência conjunta de tanques Leopard 2 para a Ucrânia. E anteriormente, as autoridades finlandesas anunciaram a mesma disposição para fornecer à Ucrânia tanques de batalha Leopard 2 se outros membros da União Europeia aderirem a esse programa. E há alguns dias, as autoridades dos Estados Unidos e da França também anunciaram a transferência de modernos blindados para a Ucrânia. Na semana passada, o gabinete do presidente francês Emmanuel Macron anunciou que o país forneceria à Ucrânia blindados AMX-10RC, bem como veículos blindados Bastion. Ao mesmo tempo, as autoridades americanas anunciaram o envio de blindados Bradley. Além disso, há notícias de que o governo britânico está discutindo a possibilidade de transferir tanques modernos Challenger 2 para Kiev e que as negociações estão em andamento há várias semanas, de acordo com a Sky News citando uma fonte no governo britânico. Obrigado por ter assistido este vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para nos incentivar a produzir mais vídeos como este. Até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho